Este é A Idade da Razão, de Jean-Paul Sartre, o escritor, crítico, filósofo que viveu na França entre os anos de 1905 e 1980. Aqui, o enredo apresenta a história de um professor de filosofia que procura dinheiro para que a sua amante possa fazer um aborto. Sempre com suas ideias contundentes, provocadoras, Jean-Paul Sartre apresenta o perfil existencialista e psicológico dessas personagens. Este volume apresenta aqui a ilustração, foto, a breve biografia do autor e uma tradução muito cuidadosa de Sérgio Milié. Vem, inclusive, com uma nota explicativa aqui a respeito da tradução. Muito interessante de se conhecer e aprofundar um pouco mais nas ideias de Jean-Paul Sartre, esse escritor aí do século XX, que deixa muitas ideias até os dias atuais para muitas discussões.